Café com a Presidenta. Bom dia, Presidenta. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Luciano. Bom dia para você e para todos os nossos ouvintes. Presidenta, a senhora lançou o Crescer, um programa de microcrédito para pequenos empreendedores. O que tem de novidade para quem quer produzir mais ou abrir um pequeno negócio? Olha, Luciano, o crédito para as pessoas que têm ou querem ter um pequeno negócio ficou, agora, muito mais fácil e muito mais barato. A partir de agora, Luciano, o pequeno empreendedor que pegar dinheiro emprestado vai pagar uma taxa de juros bem mais baixa, de apenas 8% ao ano. Antes, Luciano, a taxa de juros chegava a 60% ao ano. Agora, baixou. Este crédito, assim barato, ele foi criado para as pessoas. Por exemplo, uma costureira que está precisando trocar a velha máquina de costura para o pipoqueiro, que deseja adquirir um carrinho mais moderno. Para o artesão que está precisando comprar seu material de trabalho. É um crédito para quem precisa de um empurrãozinho. E eu queria te dizer qual é o tamanho do empurrãozinho. O tamanho é de 15 mil reais por pessoa. A pessoa pode chegar no banco e tomar até 15 mil reais para fazer tudo isso que nós falamos. Presidenta, além dos juros mais baixos do mercado, quais são as outras facilidades do Crescer? Além dos juros, nós baixamos também a tarifa de abertura de crédito. Essa tarifa, Luciano, caiu de 3% para 1% do valor emprestado. Essas condições valem para todas as pessoas, como trabalhadores, empreendedores individuais, microempresários, enfim, também para aqueles que têm faturamento de até 120 mil reais por ano. Outra novidade é que os quatro bancos públicos federais, o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, a Caixa e o Banco da Amazônia, vão se dedicar e muito ao atendimento dos pequenos empreendedores. A pessoa que fizer o empréstimo, ela vai receber uma orientação de um técnico do banco. Que tipo de orientação, Presidenta? Essa orientação é para ajudar o empreendedor a planejar seus investimentos. O crédito não pode ser um peso, tem que ser uma alavanca para impulsionar os pequenos negócios. Na semana passada, no dia do lançamento do programa Crescer, eu estive com a dona Isabel Cândido, uma cearense, guerreira, que é um exemplo de como o crédito orientado pode dar um grande impulso à vida de uma pessoa. Ela contou que em 2005 tirou um empréstimo de 250 reais do Banco do Nordeste para começar um pequeno negócio de venda de cosméticos. Com a orientação do pessoal do banco, foi ampliando o negócio. Hoje, a dona Isabel tem uma loja com estoque avaliado em 25 mil reais. Isso quer dizer que ela multiplicou por 100 aquele primeiro empréstimo de 250 reais e conquistou, Luciano, a estabilidade financeira que ela sempre sonhou. Quantas pessoas, Presidenta, a senhora acredita que poderão ter acesso a esse tipo de crédito? Eu acredito que muitas pessoas vão ter acesso a esse tipo de crédito. Até 2013, Luciano, os nossos bancos vão trabalhar para que 3 milhões e 500 mil pessoas tenham oportunidade de obter o seu microcrédito. Serão 3 bilhões de reais só para começar. Não faltarão recursos, Luciano, para o microcrédito produtivo orientado. É verdade que as mulheres são maioria entre as pessoas que tomaram empréstimo pelo microcrédito? É sim, Luciano. O sucesso da dona Isabel não é o único. O microcrédito tem sido muito usado pelas mulheres, desde que foi criado no governo do presidente Lula. Seis em cada dez pessoas que pegaram o microcrédito são mulheres. Considerando que muitos lares são sustentados por mulheres, faz diferença, né, Presidenta? Ah, Luciano, faz diferença sim. Na vida das mulheres e na vida das famílias mais pobres. O crédito simplificado, sem exigência de muita papelada, barato e orientado, pode ajudar a elevar o padrão de vida da população de baixa renda. O Crescer vai além do Brasil sem miséria, mas é também um instrumento importante para esse programa, porque vai ajudar a criar novos empregos e novas oportunidades. Qual a relação do microcrédito produtivo orientado, o Crescer, com aquele outro programa que a senhora lançou, do microempreendedor individual? Veja só, Luciano, que casamento perfeito. Estamos reduzindo o tributo com o MEI e ampliando o crédito com juros menores e garantindo assistência técnica com o microcrédito produtivo orientado. O impacto é enorme. O microcrédito vai criar novos empregos e novas oportunidades para milhões de brasileiros. Com o Crescer, os pequenos empreendedores brasileiros terão oportunidade de realizar o sonho de ter seu próprio negócio e de conquistar uma vida melhor, com liberdade e autonomia. Obrigado, Presidenta. Chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Até semana que vem. Olha, Luciano, muito obrigado a você. E uma boa semana a todos que nos acompanharam nesse bate-papo hoje. Você pode acessar este programa na internet. O endereço é www.café.ebc.com.br. Voltamos segunda-feira. Até lá. Café com a Presidenta